Olha gente, os temporais da semana passada deixaram o caos aqui na cidade. Foram centenas de árvores que caíram, inclusive atingindo fiação elétrica, carros, residências. Mas segundo a Coppel, toda a energia elétrica foi restabelecida, pelo menos aqui em Maringá. Será? Porque se a Coppel falou que resolveu a parada de fornecimento de energia elétrica e tem gente ligando para nós falando que ainda está sem luz, aí é porque... Tá complicado. Tá complicado. Tá complicado. Ah, tá complicado. Tá complicado. Tá complicado. Tá complicado. Tá complicada a situação. Bom, nós conversamos com a Coppel e eles falaram que todas as residências e unidades consumidoras já estavam com a energia restabelecida. Só que nessas nossas andanças pela cidade de Maringá, nós encontramos este consumidor, que é o Walter Martins Lima, que ele está contando para a gente que desde a quarta-feira da semana passada está sem energia. Bom, Walter, você ligou para a Coppel, a árvore aqui caiu sobre a fiação e aí? Que resposta eles deram para você? Primeiro eles pediram o padrão. A gente foi, a prefeitura veio, colocou o padrão. Depois eles exigiram que eu pagasse uma fatura que estava vencida, dez dias vencida. A gente foi no sábado e pagamos essa fatura. Aí eles exigiram 24 horas. Venceu as 24 horas e falaram que depois as 24 horas só passavam a ser contadas a partir de segunda-feira. Ou seja, no fim de semana não contava, só a partir de segunda-feira. É, final de semana eles não trabalhavam. Ou que seja que venceu nessa segunda-feira, cinco da tarde. Não, venceu no domingo, cinco da tarde. Aí eles falaram que só passaria a contar a partir de segunda-feira. Então quando foi segunda-feira, a gente ligou lá, eles pegaram e mandaram vim. O caminhão veio aqui três horas da manhã, de segunda para terça. Falaram que não podia ligar por causa desse galho aqui. Esse galho aqui, então, o Edilson Marques está mostrando, por conta desse galho, eles afirmaram que não poderiam religar a energia da sua casa. Correto, e que era para ligar para a prefeitura, para a prefeitura refazer essa retirada desse galho. Só que acontece que a prefeitura até agora não apareceu. E aí o senhor está sem energia? Eu tenho três crianças pequenas em casa, estou sem energia, sem lavar roupa. Sabe, minha casa está uma bagunça. E eu estou, hoje, então, há oito dias. Val está convidando a gente para entrar na casa dele, sem energia, a gente vai tentar, Edilson. Vamos dar a entrada aqui? Olha a situação que tem na geladeira. Eu até ia pedir para ele ligar a luz, não tem energia, né? Então vai com a nossa luz mesmo. Olha aqui, ó. O Walter teve que tirar tudo da geladeira dele, salvar o que ele pôde, e agora só está nessa espera, né? Fazer o quê, né? Esperar um milagre. Tá complicado. Tá complicado. Tá complicado. Ah, tá complicado. Tá complicado. Tá complicado. Tá complicado. Tá complicada a situação.